Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz isso daqui Sim, a quarentena não quis que eu ficasse com as pequenas, mandou eu fazer isso Então se você quer saber como é que eu fiz isso e como ficou o resultado totalmente final Já vai deixando o like, se inscreve no canal e bora para o próximo vídeo Então gente, estou meio ansiosa, vai dar certo? Não sei, mas vamos... Então gente, eu comprei isso daqui, que é um kit que vem com todas essas unhas aqui Que eu mostrei no vlog anterior para vocês Eu estou com um pouco de medo de dar errado, mas vamos fazer isso juntos para que dê tudo certo Como temos um problema, um dos problemas, mas tudo bem, vai dar tudo certo Que as unhas são todas muito grandes para os meus dedos, eles são um pouco pequenos demais Então basicamente, talvez eu tenha que usar essa forminha aqui, que é para o minguinho em todos Mas daí, olha, porque no minguinho fica grandão, não sei o que vou fazer, mas vamos tentar E também tem essa colinha aqui, que daí usa para colar a unha Que usa para colar a unha e ela em formato de pincel Pelo menos a moça da loja disse que é melhor de colocar Veio essa daqui, mas eu estou com um pouco de medo de ser meio que bonder Então peguei essa daqui mesmo Jesus Então vamos começar Então eu vou começar escolhendo as unhas Vou pegar duas dessas aqui Agora gente Ai, estou com um pouco de medo Ai, foi Meu Deus Vamos botar, tem que ser rápido Eu acho, pelo menos, eu nunca botei isso na minha vida Ai, que horror Ai, tem que segurar, eu acho, né Eu vou ficar segurando, eu acho que deu certo Eu estou com medo de dar errado E eu ficar só com o dedão Será que eu estou apertando demais? Gente, olha o tamanho da unha Eu nem vou cortar, vou deixar assim mesmo Ai, que legal Eu não sei se deu certo Eu estou com um pouco de medo Mas ficou bom? Mexer nas coisas vai ser incrível agora, né Colocar as outras e vou mostrando pra vocês Gente, acho que eu deixei secar por bastante tempo Agora eu vou colocar essa daqui Que eu acho que vai ser mais difícil Mas a gente vai conseguir Gente, enquanto eu estou esperando aqui secar Vamos falar aqui Que vocês querem um vídeo De mim mostrando De mim mostrando Jesus Estou mostrando pra vocês Como está sendo a minha semana com essas unhas O que estou achando Porque está sendo bem difícil Nesses primeiros dois minutos com a unha Porque pelo amor de Deus É um pouco complicado Jesus Agora eu vou colocar o resto das unhas Pra o vídeo não ficar totalmente longo E depois eu vou mostrar pra vocês Com essa mão toda pronta Ai Jesus Gente, agora está batendo um arrependimento? Ou não? Não sei se eu gostei ainda Estou em dúvida Porque olha aqui no meu minguinho O meu dedo não tem Unho suficiente Então não está focando muito Não está focando muito Mas aqui eu não tenho unho suficiente Então ficou um pouquinho Dos dois lados pra fora Então E também não sei da cor que eu vou pintar Se eu vou pintar de alguma cor Se eu vou deixar assim Estou em dúvida O que vocês acham? Gente, agora eu vou botar a outra mão E está sendo um problema Porque eu não consigo encostar Nas... Ai Ai Eu não sei se eu vou me acostumar com isso É pra durar até sábado Que no caso Esse vídeo vai ao ar hoje Se Deus quiser Dia 15 de junho Amanhã é meu aniversário E sábado Ai Deus Eu comprei um bolinho E vou mostrar pra vocês também No sábado E agora eu estou com Eu não sei se eu Ficou desse jeito aqui Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei Mas ficou assim Agora eu vou escolher uma cor pra pintar Não sei qual também E depois eu vou mostrando pra vocês Então gente, ficou esse o resultado A minha mãe fez uma francesinha Ficou bem sutil, mas ficou muito bonitinho E eu deixei nesse tamanho mesmo Porque não sabemos cortar Então... Eu também gostei desse tamanho, eu acho Mas ficou desse jeitinho E se vocês gostaram desse vídeo Cometendo loucuras Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Agora eu vou ficar falando com as unhas Vou ficar assim Não esquece de apertar o sininho Meu Deus, sininho Tá Beijo, moris Tchau, tchau